Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vlog. Faz tempo que a gente não tá saindo de casa. Aí a gente tava dando um rolezinho, foi tomar um café da manhã ali. Aí a gente tava passando aqui em volta do Porto, né? Aí a gente achou uns... a gente, a gente, a gente. Aí passando aqui no Porto aqui, eu vi os navios ali onde o pessoal reforma. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá até ali, ó. O meu navio ali, ó. J. Du. Devia estar, se tivesse ao contrário, que é mais legal, né? É do J. Du Japa. Eita, e é rasinho aqui, ó. Dá pra ver aí? É rasinho, rasinho. Tem um trilho ali, ó lá. Dá sentido em cima de um trilho. O bagulho é grande demais, cê é doido. Ó lá. Ó lá a grossura dos cabos de aço pra puxar o trilho ali, o trem. Cê é louco. Aqui, né, no meio, né? Mas mesmo assim, ó, não confiaria não. Olha o carro aí. Vai dar, ó, já que tem uns par de bagulho de satélite ali, né? Sonar, né? Ó lá, o talanchinho ali dos pescadores. E aí, pessoal, saímos lá dos navios lá. Vamos dar o rolê que tá com o Samuel aqui no parque. Tá aí, ó, já dando uma acelera pra bike dele. E aí, ó, gente, eu tô cheio de brinquedo na mão dele. Pesa no menino forgado. E aí, ó. Ó lá, pessoal, chegamos aqui pra almoçar. Aí, tá aí o Samuel aqui e a liga. Brasil Fresh. Fresh. Brasil Fresh. Restaurante aqui é lá da firma, lá. Rango aqui é baratinho e é top. Beleza? O pessoal que for viajando e assumir, vir pro lado de X-UOP aí, aconselho passar aqui pra bater o rango, que é da hora, hein? Demorou? Tamo junto. Comei aqui, já vai saindo uma patrinha. Fui. Aí, pessoal, eu peguei um mix comercial aqui. Alu pegou um bifo, uma cebolada ali, um suco de tamarinho. O Samuel tá desolando a minha batata. Ó. E comi aqui. E aí, pessoal, isso daqui é tudo chá. Dos dois lados aqui é plantação de chá. X-UOP, terra do chá. Chá verde. Um pouquinho demais, hein? Daqui dá pra ver o Fuji, só que como a gente tá sentindo ao contrário, eu não consigo mostrar pra vocês. Não, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, aonde eu dei PT no Jeep, que era... Aliás, o Jeep que era meu, que agora é da rua. Ele não é o Jeep que é rosinha. Eu dei PT no meu e nessas curvas aqui, ó. Tava chovendo aqui. Aí, foi nessa época mesmo que eu bati, aí tava bastante folha nessas folhas aqui, ó. Aí eu fiz a curva aqui e vim direto nessa parede aqui. Bati bem nessa parede lá. Aí deu perca total, porque eu caí na vala ali, né? Aí como zoou a suspensão, estragou a suspensão, aí os caras do seguro já deu perca total na hora, né? Nem mandou fazer orçamento nem nada, né? Aí recebi o dinheiro, o carro ficou parado lá. Peguei e montei de novo. Pessoal, faz um favor pra nós aí. A Tão Uber, segue lá o canal dele lá. Ele é Uber lá em Salvador. Pensa no cara, gente boa, é dois. Doido, doido, doido. Tô assistindo ele aqui. Ele faz live todo dia. Todo dia ele faz live lá. E a live dele é da hora. Quem puder, vai lá. Pessoal vem, quem não for já inscrito no canal dele lá, que ele manda uma parte de inscrito dele pra fortalecer a gente aí. Vamos fazer o mesmo. Vamos lá no canal dele lá. Dá aquela força fortalecida dele lá, que o cara é gente boa, humilde pra caramba e merece. Beleza? Olha lá a live dele lá. O bicho é doido demais. Ele chega na rua lá, pedir informação lá e começa a bugar a mente do pessoal lá. Você dá risada. Entra lá, dá um joinha lá. Fala que o tempero do Fugita lá só pra ele ver que a gente tá acompanhando também lá, dando aquela força. Beleza? Vamos que vamos. Obrigadão, hein? Você é louco, pessoal? O que que eu ganhei aqui hoje, ó? Ah, a Lu achou dadinho. Top demais esse negócio aqui. Dadinho lembra infância. Vai lá, hein? Tá tão Uber. Dá aquela moral lá. Vamos comer um dadinho aqui. Fazia tanto tempo que eu não comia dadinho. Dirigindo, gravando e abrindo o dadinho. Bom demais. Top demais, top. Opa, olha eu indo na contramão. Bora, vamos com o bônus. Então, pessoal, tô finalizando o vlog aí de hoje e vou comentar um novo vídeo que eu vou comentar uma tela aqui. Pera aí. Opa. Tá molhado aí. Pera aí. Tá molhado aí. Então, tô lavando a câmera aqui, ó. Eu fui fazer um take ali e volamos em tudo na câmera aqui. Beleza? Finalizando esse vídeo do vlog. A gente já tá aqui na trilha já gravando mais um vídeo pra vocês. Beleza? No próximo vídeo é trilha. Demorou? Vamos que vamos que é nóis. Até mais. Ano, você me jogou a pedra. E você comeu a pedra. Culeira.